O caso de hoje conta a misteriosa história da família que teve três filhos desaparecidos em circunstâncias misteriosas, esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo assunto, desde já pedimos o seu like e que mostre o nosso canal para alguém que você acha que vai gostar de acompanhar os vídeos, hoje vamos falar sobre o caso dos irmãos Skelton. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar, são lendas e mistérios. Essa história se passa em Morence, no Arizona, Estados Unidos, esse local tem uma peculiaridade interessante, é uma cidade empresa, sendo assim ela é de propriedade da empresa mineradora americana Freeport McMoran, empresa essa também proprietária da mina de Morence, a maior operação de mineração de cobre da América do Norte e uma das maiores minas de cobre do mundo. Morence tem uma pequena população estimada em 2.028 pessoas, segundo dados de pesquisas realizadas no ano de 2020. Como a cidade é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, é uma comunidade pacífica com um ar interiorano de tranquilidade. Sobre a família foco dessa história, é interessante ressaltar que esse caso tem muitas informações, principalmente conflitantes nas fontes, então nós vamos nos ater ao que realmente é importante para se entender o que aconteceu até onde se sabe. John Skelton tinha uma vida instável, ele foi militar por algum tempo, viveu em várias partes dos Estados Unidos até que se estabeleceu, se casou, se divorciou algum tempo, depois ele teve um filho desse relacionamento e por algum motivo que não fica claro nas fontes, ele perdeu a guarda dessa criança no divórcio e a criança então vivia apenas com a mãe. Num modo geral, esse primeiro casamento dele não é muito detalhado, quando ele deixou a carreira de militar, John passou a trabalhar como motorista de caminhão, foi quando ele conheceu uma mulher chamada Tanya Zavers, que também havia saído de um relacionamento e em pouco tempo juntos eles decidiram se casar. A Tanya deu à luz em 2001 a Andrew, dois anos depois ela teve o Alexander e novamente dois anos depois um outro menino chamado Tanner. Eles pareciam ser uma família típica americana que tinha três meninos saudáveis que andavam de bicicleta, andavam a cavalo, costumavam acampar e pescar com os pais, eram crianças que não tinham o hábito de ficar por horas na frente da TV, eles adoravam brincar com os amigos ou entre eles mesmo e se divertindo sempre ao ar livre. A Tanya ao descrever seus filhos disse que todos amavam a escola, o Alexander era muito extrovertido amigo e era amigo de todo mundo, ele tinha um coração de ouro e queria sempre ajudar. O Tanner era um menino sociável que adorava conversar independente do assunto, cheio de vida e aos cinco anos era uma sombra do irmão mais velho Andrew a quem ele era extremamente apegado. A família vivia bem até que a tranquilidade do casal foi abalada. Eles viviam juntos há quase 10 anos e em um determinado momento desse período o John começou a ter alguns vícios que incomodaram a sua esposa porque influenciavam a qualidade do tempo em que eles passavam juntos. O John começou a beber e fumava bastante, sendo assim ele passou a dedicar mais tempo e dinheiro para suprir esses vícios do que estar com sua esposa e filhos. Em alguns momentos em que o dinheiro que eles recebiam pelo trabalho era menor do que o valor das contas para pagar, o John ainda assim gastava bastante com bebida e cigarros, até que ele perdeu o emprego em 2009 após ser pego dirigindo sobre influência de álcool. Foi aí que ele começou a ocupar o seu tempo livre jogando videogame em casa, o que tornou o casamento bastante conflituoso porque a Tanya entendia que era como se ele não tivesse mais preocupação em procurar um novo emprego. Ele passou também a beber mais e ainda fumava dentro de casa, a relação entre ele e a esposa não era nem de perto mais parecido com o começo do casamento, estava bastante desgastada. Quando foi em setembro de 2010, o John viajou para a Flórida, local onde sua família morava e onde ele cresceu com o intuito de rever alguns amigos da época de escola. Ocorreu um evento que reuniu essas pessoas e quando o John voltou para casa, ele estava super empolgado por ter feito essa viagem e entende-se que toda essa nostalgia de estar perto de pessoas com quem ele cresceu, relembrar coisas da infância, adolescência e a vida perto da família, o encorajou a tentar uma nova vida na Flórida, levando toda sua família para lá. Então chegando em casa, ele estava decidido a comentar essa ideia com a Tanya e ele tinha muita certeza que ela não iria negar porque os seus filhos adoravam brincar ao ar livre e na Flórida tem bastante sol, tem parques, tem muitas praias, parecia ser um ambiente em que os seus filhos adorariam viver. Após uma conversa com a sua esposa, ela não aceitou bem essa intenção de que a família se mudasse, ela falou que as crianças já tinham uma vida estabilizada na cidade, que era bastante tranquila, que eles tinham um bom relacionamento na escola e que o local onde eles moravam, além de ter um menor custo de vida, futuramente ia ser benéfico para os seus filhos porque como eu disse antes, havia ali uma calmaria de uma cidade pequena e ela queria evitar que eles crescessem em grandes lugares mais badalados, digamos assim como a Flórida, ou seja, toda a empolgação do John foi cortada pela raiz, ele ficou muito chateado com essa conversa e a partir daí isso gerava alguns pequenos desentendimentos entre o casal. Ainda no mesmo mês, no dia 13 de setembro, em 2010, a Tanya seguiu a sua rotina normalmente, ela acordou cedo, preparou as crianças para a escola, os deixou lá, depois ela prosseguiu para fazer os seus afazeres ainda fora de casa, quando ela chegou em casa, após terminar suas tarefas do dia, ela notou que haviam chamadas perdidas da escola no telefone de casa, ela estranhou que não ligaram no celular dela, o que a fez concluir que talvez não fosse nada emergencial, mas mesmo assim ela ligou de volta e um responsável na escola disse que o pai das crianças, o John, pegou os meninos lá logo após ela ter os deixado no local, afirmando que os garotos iam sair de férias com toda a família para a Flórida. Como a mãe tinha pouco antes disso levado os meninos para a aula, a escola achou estranho, uma vez que se fosse o caso a mãe nem levaria as crianças para a escola. Então eles tinham ligado para confirmar se estava tudo bem, mas eles não conseguiram falar com ela e como foi o pai que buscou as crianças, acabou ficando por isso mesmo e não impediram que ele fizesse isso. A mãe já ficou em choque e surpresa com o que ela ouviu, pois não tinha qualquer viagem em família programada, ela ligou então para o John para tentar entender o que estava acontecendo. Foi aí que ele disse que iria passar férias com as crianças por algumas semanas na Flórida, e não entendia porque ela estava tão brava, sendo que dias antes ela tinha dito que não tinha intenção nenhuma de ir até lá, ou seja, ele meio que distorceu a situação, até porque eles tinham conversado sobre se mudar para a Flórida e não visitar, e a Tania tinha negado, mas tirar as crianças da escola e levar para lá sem nenhum planejamento, mesmo que para uma viagem, não seria bom para os meninos também. Então ela argumentou dizendo que as crianças não poderiam ficar por tanto tempo fora da escola e o John alegou que ele já tinha planejado até mesmo isso, dizendo que quando eles chegassem na Flórida ele matricularia as crianças lá e assim eles não ficariam sem frequentar as aulas. O John a essa altura já estava a caminho da Flórida, enquanto isso a Tania completamente perdida e confusa, pois o marido não havia sequer conversado com ela antes sobre viajar com as crianças, apareceu na escola de repente, não levou roupas nem remédios que as crianças tomavam, nem os objetos pessoais deles necessários para fazer uma viagem e sem saber muito o que fazer ela pediu ajuda para sua irmã, dizendo que ela precisava entrar em contato com o advogado para saber o que ela poderia fazer para que o John fosse forçado a levar as crianças de volta para casa, mas o advogado consultado disse que ela não poderia fazer nada, pois eles eram casados e o pai tem direito de viajar com os filhos por algumas semanas, e que isso pelo menos naquele momento ainda não era nada contra a lei. Saber disso para ela só piorou a situação porque a Tania sentia que algo muito errado estava acontecendo, ela meio que já tinha o pensamento de que o John tinha ido embora com as crianças de vez e que ele tinha planos de ficar na Flórida para sempre baseado na discussão que eles tiveram sobre isso. A solução que o advogado sugeriu para ela era se divorciar, e assim ela teria a guarda legal dos filhos e então ela resolveu aceitar essa opção, o advogado dela entrou rapidamente com uma ação de divórcio, enquanto isso ela ligou para o John, mas ela não podia agir como ela tinha feito antes, ela precisava que ele fosse até a casa onde eles moravam e assinasse os papéis do divórcio, estivesse ciente de que eles estavam se separando. Então para tentar enganar ele, ela ligou se passando por calma e disse que estava tudo bem ele viajar com as crianças, que seria bom para eles, mas que ele passasse em casa e pegasse roupas, medicamentos e documentos dos meninos para essa viagem, e assim eles poderiam estudar alguns dias em outra escola. No telefonema ela conseguiu convencê-lo a voltar para casa e pegar as coisas dos filhos, quando ele chegou na casa a Tanya precisava ganhar tempo até que os papéis do divórcio fossem feitos e chegassem na casa dela, então ela começou a enrolar dizendo que não estava achando os documentos, enquanto isso o John estava ao telefone conversando com alguém assim até que ele começou a gritar como se estivesse discutindo, isso porque naquele momento ele também havia entrado em contato com um advogado para solicitar o divórcio pedindo a guarda dos filhos, o que ele não esperava é que os dois haviam procurado o mesmo advogado que já era conhecido da família, quando o John soube disso o advogado tinha falado que já havia sido contratado pela então esposa dele e rapidamente antes que os documentos chegassem na casa e ele fosse tecnicamente considerado ciente do divórcio, ele pegou as duas crianças que estavam brincando no quintal e fugiu com elas para a Flórida, apenas o Tanner ficou com a mãe porque ele estava dentro de casa e o John não teve tempo de levá-lo. Segundo fontes na Flórida ele ficou na casa de amigos, apesar desse momento tenso, ele passou entre eles, no dia seguinte o John ligou para Tanya e deixou que ela falasse com as crianças porque era aniversário dela e ele também passou informações de onde estava, era como se ele quisesse passar a ideia de que ele não pretendia fazer nada fora da lei, nada errado, ele apenas queria os seus filhos por perto na Flórida. Sabendo então onde o marido e os filhos estavam, a Tanya foi até lá na Flórida para continuar por lá o processo do divórcio, isso porque o John já tinha dito que queria seguir o caminho correto então essa seria a melhor solução, assim que o John recebeu os documentos, ele também já tinha contratado um advogado, só que para tentar manter a guarda dos filhos, ele passou a dizer para todos que a Tanya estava cometendo atos inapropriados com seus filhos, seus filhos, que ela era abusiva e que as crianças estavam traumatizadas pelas atrocidades feitas pela própria mãe contra eles. Ele chegou até mesmo a citar algo acontecido em 1998, antes de conhecer ele, a sua esposa, a Tanya cometeu um crime com um vizinho, ela seduziu um adolescente de apenas 14 anos e, na época quando descoberto, ela foi acusada criminalmente por isso, já que ela era uma mulher adulta e ela recebeu uma punição judicial, ela chegou a ser presa, mas ela já tinha pagado a sua dívida com a justiça e não teve mais problemas depois disso, por mais que isso não justifique o que ela fez. Esse inclusive foi um ato decisivo no término do seu casamento que ela tinha antes de conhecer o John e agora ele usou esse fato que ele sabia para tentar dar veracidade ao que ele estava dizendo acusando a esposa, porém o juiz mesmo assim deu para a Tanya a custódia total dos filhos, porque ele entendeu que o John tinha o intuito de não voltar mais para onde os meninos moravam, assim como a mãe temia e não havia nenhum tipo de evidência que desse suporte ao que ele estava alegando que as crianças sofriam com a mãe. A Tanya porém teve que permitir ao John o direito de visitação conforme foi estipulado no processo, mas de qualquer modo ela também disse que não queria traumatizar os filhos ou tirá-los da convivência do pai de vez, ele não era mais um bom marido, mas segundo ela ainda era um bom pai. Por ter direito legal a pegar as crianças, ficou combinado então que o John iria passar o feriado de dia de ação de graças com os filhos e a Tanya iria passar as festas de Natal e Ano Novo. Quando foi no dia 24 de novembro de 2010, o John foi buscar os meninos na casa deles para cumprir o combinado sobre o dia de ação de graças, após isso ele ligou para a Tanya tentando reatar o relacionamento, perguntando se ela poderia lhe dar uma nova chance de tentar consertar o seu casamento, mas a Tanya não respondeu de imediato, ela disse apenas que não sabia o que dizer naquele momento. No dia seguinte o John deveria levar as crianças de volta para a casa da Tanya, mas a partir daquele momento a vida dela e dos seus filhos mudaram para sempre. As crianças deveriam estar de volta em casa ao meio dia e um pouco antes desse horário combinado a Tanya até chegou a perguntar para o John se ela poderia pegar os meninos filhos na casa dele um pouco antes, eles moravam perto, mas o John disse que ainda estava a uma hora de distância da casa dele com os meninos. A casa era até no mesmo bairro exatamente porque o John dizia que não queria ficar longe dos filhos, na verdade ele ficou na casa onde eles moravam antes e a Tanya que tinha se mudado. Nesse dia a Tanya passou na frente da casa do John, viu que o carro dele já estava estacionado em frente da casa, sendo assim então ela achou que ele já tinha chegado e ligou novamente para ele e disse que viu o carro e ele então admitiu que havia mentido para ela antes, revelando que ele sim já estava em casa, mas que os meninos estavam na casa de amigos, filhos de uma mulher chamada Joanne Taylor, ele alegou que deixou as crianças com essa mulher porque ele teve que fazer alguns trabalhos em casa e essa Joanne buscou os três para brincar com os filhos dela, mas que ela iria os trazer em breve e então ele levaria para a casa da mãe. A Tanya não conseguiu entender ou aceitar o porquê ele deixou as crianças com outra pessoa em vez de passar o feriado com eles, já que era ação de graças, um feriado conhecido pela tradição de reunir a família e ele sabia que os meninos adoravam comemorar aquela data. Apesar de ter ficado extremamente chateada, a Tanya conta que a princípio ela não achou que algo realmente preocupante pudesse ter acontecido, não havia nada estranho na atitude do John, mas ela descobriu que o ex-marido havia feito um post no Facebook naquela data dizendo, abre aspas, eu amo muito minha esposa, que Deus e a Tanya me perdoem, fecha aspas. E isso a deixou um pouco assustada, pois os meninos que estavam na época com 9, 7 e 5 anos ainda não estavam em casa como o John havia prometido que estariam. Após uma hora o John ligou para a Tanya dizendo que tinha quebrado seu pé durante os afazeres em casa e estava a caminho do hospital, aí ela ficou muito assustada porque ele não explicou direito o que aconteceu, ele não teria como buscar as crianças, ela não sabia onde essa tal de Joanne morava, não tinha nenhuma informação dela e o John não quis dar informações para ela para que ela buscasse os filhos, mas ela sabia para qual hospital ele iria já que a cidade é pequena. Então momentos depois ela ligou para o hospital e descobriu que na verdade o John não havia quebrado o pé e sim, havia tentado tirar a própria vida. Ela então sabia que algo muito errado estava acontecendo, tentou ir até a casa dele acompanhada da sua irmã, mas a casa estava toda fechada e aparentemente as crianças não estavam realmente lá. Ela disse então para a polícia que as crianças estavam desaparecidas e uma busca teve início na cidade, um Amber Alert foi emitido, com isso os investigadores decidiram então fazer buscas na casa do John, a casa dele estava extremamente desorganizada, tinha louça quebrada, colchão cortado, cômoda quebrada em pedaços assim como outros móveis destruídos, como eu disse, a casa onde ele morava era a casa onde a Tânia vivia com ele e após o divórcio quando a polícia entrou lá tudo que em algum momento foi do casal, digamos assim, estava quebrado, não havia nenhum sinal das crianças por lá. O desaparecimento dos três meninos ganhou uma grande repercussão, cerca de 500 pessoas voluntárias ajudaram nas buscas, vasculharam parques, vias públicas, áreas de acesso público, parques locais e distribuíram inúmeros cartazes pela região, mas nenhum dos meninos desaparecidos foi encontrado. Enquanto isso, assim que o John conseguiu falar, ele começou a ser ouvido pela polícia ainda no hospital e segundo a sua versão, o John disse que entregou seus filhos a essa Joanne para que ela os protegesse da mãe, alegando mais uma vez que ela era abusiva. Como ela tinha essa mancha no passado dela, ela também passou a ser investigada e a essa altura até o FBI já estava no caso, mas eles não descobriram nenhuma evidência de que a mãe fosse abusiva com os filhos e a investigação então começou a focar novamente sobre o pai. No histórico do computador do John, a polícia viu algo que chamou a atenção, ele havia pesquisado recentemente sobre veneno para rato e também sobre como quebrar o pescoço de alguém com as próprias mãos. Quando questionado sobre isso, ele disse que essas pesquisas estavam lá porque eram dúvidas das crianças e eles procuraram sobre aqueles assuntos juntos. O FBI descobriu também que no dia em que os meninos desapareceram, o John dirigiu até uma área rural onde viviam apenas 50 pessoas, que ficava a cerca de 40 minutos de distância da casa dele, o sinal do telefone do John foi rastreado e mostrava que ele esteve nesse local por 76 minutos, depois disso o celular foi rastreado novamente na casa dele. Toda aquela região então virou o foco das buscas, mas novamente nenhuma pista das crianças foi encontrada. A polícia então teve que focar na linha de investigação que eles tinham, a tal história da mulher chamada Joanne com quem as crianças supostamente estariam. Segundo uma das versões, o John teria conhecido essa Joanne e o marido dela quando ele ainda trabalhava como motorista de caminhão, ele teria parado para ajudar o casal com o carro quebrado na estrada, mas isso nunca ficou provado de fato se essa história realmente aconteceu. Existe também a teoria de que o John os teria conhecido na internet e decidiu entregar as crianças a eles somente para afastá-los de Tania, mas ao mesmo tempo ele dizia que ela morava na região, mas ninguém na cidade que era pequena conhecia essa mulher. Tania, a mãe, disse aos investigadores que antes dos fatos, ela recebeu um pedido de amizade no Facebook de uma pessoa chamada Joanne, mas na época ela não aceitou porque ela não conhecia nenhuma pessoa com esse nome. Em dezembro de 2011, o John foi preso, mas não existiam provas de que ele havia feito algo contra os meninos, ele foi acusado de supostamente ter entregado os filhos a desconhecidos, com isso colocando a integridade das crianças em risco. Ao comparecer no julgamento, em uma cadeira de rodas, ele começou a mudar um pouco as suas declarações sobre quem era a tal Joanne. Dessa vez, ele passou a dizer que essa mulher, na verdade, fazia parte de uma organização, um grupo que mesmo agindo fora da legalidade, eram pessoas que protegiam crianças de pais e familiares perigosos e continuava dizendo que a Tania era um perigo para seus próprios filhos. O nome dessa organização, segundo ele, é United Foster Sanctuary, e que quando crescessem e se tornassem adultas, as crianças seriam liberadas para viver em sociedade, mas que ninguém teria notícias dos meninos até essa fase adulta, pois o local onde eles seriam mantidos era secreto. Ele disse também que a tal mulher, chamada Joanne, foi buscar os meninos na casa dele um dia antes de tudo acontecer, que ele foi levado ao hospital para ver se as crianças se adaptariam bem a ela, e disse que todos os contatos eram feitos sempre pela internet. Mas os investigadores fizeram uma busca no celular e também no computador do John e não encontraram nenhuma prova que ele tenha entrado em contato com essa tal organização ou com alguma Joanne, sendo assim então a polícia passou a acreditar que de fato não existia nada do que o John havia relatado, essa mulher Joanne não foi localizada e ainda segundo as investigações até mesmo a tal organização pode ser algo inventado por ele e até o perfil do Facebook da tal Joanne seria um perfil fake feito por ele. O juiz perguntou ao John quem havia levado as crianças e ele respondeu em outro momento que foi um homem que pertencia a essa organização e alegou que o lugar onde o sinal do celular apontava que ele esteve era na verdade um local subterrâneo onde funcionava uma espécie de escritório dessa organização clandestina e que ele levou os meninos lá para fazerem um tipo de adaptação e ainda disse que se a justiça concedesse a guarda total das crianças para a mãe, a Tanya, ele os deixaria escondidos lá para sempre. Nesse julgamento, o John recebeu a sentença de 12 a 15 anos de prisão pelo desaparecimento do Andrew, o Alexander e o Tanner, os advogados dele acharam a pena muito severa para alguém que não era formalmente acusado de homicídio, eles tentaram entrar com um recurso que foi negado pela justiça, nesse meio tempo até a família do John foi atacada porque muita gente acreditava que eram eles que estavam com as crianças, apesar da polícia já ter investigado e concluído que não, que eles não sabiam também onde os meninos estavam. Conforme o tempo passava, o John foi ouvido várias vezes e sempre acabava mudando algo na história que ele contava, mudava o nome do grupo com quem supostamente teria deixado as crianças, dava informações conflitantes com o que havia dito antes, ele sempre tinha algo para contar que não levava a lugar nenhum. Anos depois, houve um contato de uma pessoa anônima para a polícia dizendo que na noite em que tudo aconteceu, essa pessoa teria visto uma van parada na beira de uma estrada onde existe um lago na região e havia um homem parecido com o John por ali, mas esse local foi completamente investigado e nada novo surgiu. A polícia fez então várias fotos de como seria a aparência dos meninos, segundo a progressão de idade, sendo a última progressão feita em 2019, todas as imagens foram amplamente divulgadas, mas as autoridades não tiveram o retorno de qualquer avistamento ou possível testemunha. Uma homenagem aos irmãos Skelton foi realizada com uma vigília que aconteceu em novembro de 2019 e que marcou os 9 anos de desaparecimento. A Tânia, mãe, acredita que os meninos não estejam com vida, mas ao mesmo tempo ela ainda mantém uma pequena esperança. Em uma entrevista sobre os 10 anos do desaparecimento dos filhos, ela disse, abre aspas, Em setembro de 2020, os advogados do John entraram com um pedido de liberdade condicional, mas o juiz mais indeferiu esse pedido e fixou na sentença que ele não seria elegível para um outro pedido de liberdade condicional até 2022, mas até o momento nenhum outro pedido foi noticiado pela mídia. John Skelton está atualmente cumprindo pena em Bellamy Creek Correctional Facility sobre segurança de nível 4, um local que fica em Michigan. A versão mais aceita pelas autoridades é que o John não teria tirado a vida dos meninos como uma forma de punir a Tânia porque ela não teria aceitado se reconciliar com ele e que toda a história da Joanne e o seu grupo foi uma grande farsa inventada para de alguma forma justificar o sumiço das crianças. Mas apesar dos esforços da polícia e do FBI até hoje a gente não se sabe qual foi o real destino dos três meninos. Não se tem qualquer pista que possa indicar onde os meninos estão ou se não estiverem vivos que indiquem ao menos o paradeiro dos seus corpos. O que de fato aconteceu com Andrew, Alexander e Tanner Skelton ainda permanece um verdadeiro mistério. Comente se você já conhece essa história, se sabe mais detalhes que eu acabei não comentando aqui e pode sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.